Bom, velho, vamos começar então mais uma aula de matemática aí, básica. A gente vai falar então sobre o triângulo de Pascal, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais, né, já é uma continuação dos produtos notáveis que a gente tinha. Bom, como a gente viu, né, nas aulas anteriores, um produto notável do tipo A mais B, a gente viu como calculava, né, a gente viu que era A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, certo? E se eu quiser calcular A mais B ao cubo? Bom, eu posso falar que A mais B ao cubo é A mais B ao quadrado vezes A mais B elevado à primeira, né, que fica A ao cubo, beleza? A mais B eu já conheço, certo? A mais B eu já conheço, então A mais B ao cubo fica igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, que multiplica A mais B. Vamos fazer essa distributiva. Fica o quê? A ao cubo mais 2AB vezes A, 2A ao quadrado B. 2AB vezes B, 2AB ao quadrado, certo? B ao quadrado vezes A, fica AB ao quadrado, certo? E B ao quadrado vezes B, é igual a B ao cubo. Então, de maneira que isso daqui fica o quê? A ao cubo mais 3AB, 3AB ao quadrado, né, 3AB ao quadrado, né, 3AB ao quadrado, mais B ao cubo. Olha só, interessante, ficou bem maior do que o outro, né, mas tá aí, a gente conseguiu achar. Só que, cara, pensa tu fazer esse método toda hora, tá ligado? Tu tem que pegar, por exemplo, se eu fizer A mais B na quarta, eu tenho que fazer A mais B ao quadrado vezes A mais B ao quadrado. A mais B ao quadrado, a gente viu que é A ao cubo, mais 3AB ao quadrado, mais 3AB ao quadrado, mais B ao cubo. Tá percebendo esse padrão, cara? Olha só, aqui tem um quadrado no A, aqui não tem um quadrado no A. Aqui é A elevado a um quadrado, aqui é A elevado a um, e aqui é A elevado a zero, porque qualquer número elevado a zero dá um, né? Então, aqui é A elevado a zero. Então, o A vai diminuindo de expoente enquanto o B vai aumentando, ó. Aqui o B está elevado a zero, aqui o B está elevado a um, aqui o B está elevado a um quadrado. Olha aqui, a mesma coisa, aqui o A está elevado a um cubo. Aqui o A está elevado a um quadrado, elevado a uma primeira, elevado a zero. B elevado a zero, B elevado a primeira, B elevado a um quadrado e B elevado a um cubo. Então, o A começa no valor máximo, né? No expoente máximo, que é no qual ele foi elevado, que foi ao cubo, e ele termina na zero. E o B começa no valor mínimo, que seria B na zero, e termina no valor do expoente máximo, que é o cubo, onde ele foi elevado. Então, o expoente do A, ou do cara que está aqui na frente, ele vai descendo, enquanto o do cara que está atrás, ele vai subindo. Agora, beleza, a gente já percebeu esse padrão. Isso vai acontecer em todos os produtos. Beleza. Agora, para que vocês dêem uma olhada nisso daqui, ó. Quanto que é A mais B elevado a zero? Isso é um, né? Qualquer número elevado a zero é um. Que não seja zero. Quanto que é A mais B elevado a primeira? Isso é A mais B. Por que eu estou te perguntando isso? Olha para o triângulo de Pascal. Esse triângulo a gente chama de triângulo de Pascal, né? Em homenagem ao Pascal. Olha só. Aqui eu tenho o número 1. E aqui, quando eu tenho A mais B elevado a zero, a gente tem 1. Quando eu tenho A mais B elevado a primeira, eu tenho 1 vezes A mais 1 vezes B. E aqui eu tenho o número 1 e o número 1. Quando eu tenho A mais B ao quadrado, eu tenho 1 vezes A ao quadrado, mais 2 vezes AB, mais 2 vezes AB, mais 1 vezes B ao quadrado. Olha que interessante. Vamos para o 3. A mais B elevado a terceiro, A mais B ao cubo. Eu tenho 1 vezes A, mais 3A ao quadrado, mais 3AB ao quadrado, mais 1, 1 vezes B ao cubo. Olha só. Ele segue essa sequência, então, do triângulo de Pascal, cara. Que interessante. E por que o triângulo de Pascal é assim? 1, 1 e 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4. Olha só. Se você perceber esse padrão aqui, também você vai entender. Eu tenho o seguinte, 1 mais 0 seria 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, 1 mais 0, 1, certo? 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, 1 mais 0, 1. Então, nas diagonais, sempre vão ter o número 1. E aqui no meio, nada mais é do que a soma, um do lado do outro. Então, é esse, o 1 mais esse, esse mais esse, esse mais esse e esse mais o que está aqui do lado. E não tem nada. Então, na lista de baixo, seria o quê? 1 mais 4, que seria 5. 4 mais 6, que seria 10. 6 mais 4, que seria 10. 4 mais 1, que seria 5. E 1 mais 0, que seria 1. E ia continuar. Entendeu o porquê disso daqui? Então, quer dizer que se eu tiver A mais B elevado a 4. Fazer um pouquinho mais aqui embaixo. Se eu tiver A mais B elevado a 4. Eu vou ter essa sequência aqui, sim. Olha só, vamos separar isso daqui em linha. Essa primeira linha aqui é a linha 0. Essa segunda é a linha 1. Essa terceira é a linha 2. Essa quarta é a linha 3. Essa quinta é a linha 4. Então, começa na linha 0. Esses números são os valores do expoente. Então, olha só. Quando a gente tinha A², deu 1, 2, 1. Beleza? Conferiu? Quando eu tinha A³, deu... Na terceira linha, A³. Deu 1, 3, 3 e 1. Conferiu também. Vamos ver se A mais B elevado a 4 dá isso daqui. Então, de fato, A mais B elevado a 4, né? Daqui a pouco a gente pode fazer a distributiva, mas A mais B elevado a 4 vai dar isso daqui. Onde ele está? Aqui, ó. Vai dar uma vez o A elevado a 4, mais 4 vezes o A elevado a 3. Lembra que o valor do A vai caindo e o do B vai aumentando. mais 6 vezes A², vezes B², mais 4A vezes B³, mais uma vez o B na quarta. De maneira geral, fica o quê? A na quarta, mais 4A³B, mais 6A²B², mais 4AB³, mais B na quarta. Ok? Aqui o B elevado a 0, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. O A elevado a 4, a terceira, a segunda, a primeira e a zero. Vamos ver se isso aqui, de fato, funciona? Vamos lá. A mais B na quarta seria o quê? A mais B², vezes A mais B². Quanto que é A mais B² a gente já sabe, né? A² mais 2AB, mais B², certo? Isso aqui multiplica A² mais 2AB, mais B². Então, tem que multiplicar cada um. A² com A² dá A na quarta. A² com 2AB, fica mais 2A³B, certo? Certo? Mais A² vezes B², fica A²B². Tranquilo. Agora, esse 2 aqui, mais 2AB, vezes A², fica 2A³B. 2AB vezes 2AB, fica o quê? 4, que é o mais, né? 4A²B², certo? 2AB mais B², 2AB vezes B², B³. Ainda tem o B aqui, né? Então, vamos continuar aqui embaixo. B, A² vezes A², fica AB², mais B, 2AB vezes BA², fica 2AB³. Olha só como seria muito demorado, cara. Por isso que a gente tem o triângulo de Pascal. B² vezes B², B⁴. Isso aqui, de maneira geral, fica A⁴. Vamos ver o que a gente pode juntar. Eu tenho 2A³B, 2A³B. Aqui, ó, vou circular. 2A³B, mais 2A³B. Então, eu tenho 4A³B. A²B², mais 4A²B², dá 5A²B², mais 1A²B². Então, isso aqui dá mais 6A²B². 2A³B², mais 2A³B², isso dá mais 4AB³. Está amanhecendo já, é por isso que está bastante barulho de carro. E, por fim, sobrou esse B⁴. Então, olha só, a gente acaba de provar aqui, né? Que, realmente, se a gente fizer essa distributiva, mas olha a demora, cara, que levou isso. Olha o tempo que levou isso. Então, quando tu tiver uma soma, e esse álcool, é tipo, quando tu tiver um produto, e esse valor, um produto notável, né? E esse valor for muito alto, cara, sei lá, 4, 5, 6, sei lá, cara, a Olimpíada, às vezes, cai, velho. Então, tu já olha o triângulo de Pascal e já pega. Elevado à quinta, seria quanto? Ia ter um 5, ia ter um 10, ia ter um 10, ia ter um 5, ia ter um. E aí, cara, tu vai embora. Então, se tu quiser A mais B elevado a N, você vai olhar no triângulo de Pascal na linha N. Na linha que o TAR elevado. Na linha do expoente, beleza? E é isso aí, mano. Triângulo de Pascal, então, uma ótima ferramenta. Tu não tem como não saber qual que é a próxima linha, porque a próxima linha é só tu somar esse com esse, esse com esse, esse com esse. Então, tu sempre vai saber qual que é a próxima linha. E, bom, a gente pode falar de mais propriedades do triângulo de Pascal, né? que é muito interessante mais na próxima aula, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado mesmo. E, ah, outra dica. Se tu tem A mais B na N, isso sempre vai começar com A na N. E aí vai ficar, né? De maneira geral, mais A na N menos 1 vezes B elevado à primeira. Daí vai ter mais A elevado a N menos 2 vezes B elevado à segunda. e assim vai até você ter A na 0 vezes B na N. Ok? De maneira geral, né? Generalizando. É isso daí. Bom, eu espero então que vocês tenham gostado, né? E entendido. E é isso aí, cara. Eu vou dormir agora porque eu tô morto. Morto mesmo. E eu tô... Como eu falei, né? Na verdade, eu não falei nesse vídeo. Eu tô sem caneta, cara. tinta de caneta preta. Tô tendo que gravar com caneta azul. Espero que o comércio abra logo pra que eu possa tá comprando a tinta. Então eu vou ter que comprar pela internet. Também não tem problema. Mas, bom, cara. É isso aí, né? Tô gravando de madrugada. Já tá amanhecendo, né? Porque, pô... Igual eu falei, de dia não tem como. É realmente bastante barulho aqui em casa. E... É isso aí, velho. Ontem, na verdade, eu tava dando uma estudada em campo magnético. Olha só que bonito. A gente também vai começar a entrar, mas isso na física clássica, quando a gente já estiver bem mais avançado, né? É um dos últimos tópicos da física clássica. E é isso aí, cara. O triângulo de Pascal, então, ajudou a gente a compreender produtos notáveis. A gente vai falar na próxima aula o que que acontece se tu tiver menos aqui, ok? No A mais B ao cubo. Se tu tiver menos, aonde que tu substitui aqui o menos, beleza? Então, é isso aí mesmo. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado novamente. E é isso aí. Falou!